A região aqui de São Lourenço tem bastante imigrantes alemães, pombeiranos, e basicamente todos, mais de 90% plantam fumo, vivem na cultura do fumo. Até o pessoal aqui tem a tradição de trabalhar bastante, por isso acho que as empresas de fumo estão instaladas por aqui. E infelizmente os nossos alemão e pombeiranos aqui, eles não olham muito para a saúde, eles não olham muito para esse lado. Mesmo que não fume, o agricultor de tabaco não está imune aos efeitos da nicotina. O contato direto com as folhas, principalmente na época da colheita, faz com que a nicotina seja absorvida através da pele. Se as folhas estiverem molhadas, a absorção é facilitada e pode provocar uma intoxicação aguda, conhecida como doença da folha verde. Em um único dia de colheita, é como se o agricultor fumasse um maço inteiro de cigarro. De manhã a gente começa cedo a colheita, às sete e meia da manhã. Aí o fumo está completamente, ele está molhado, tu entra ali, ele está molhado. Aí eu uso um vestimento, mas passa, não adianta, passa. Aí tu pega a nicotina direto no corpo, nas mãos, tem que proteger tudo, uso luva, bota. Mas não adianta, eu fico doente igual. Eu ganho tonturas, dor de cabeça, ânsia de vômito, de areia. Aí de noite é insônia, a gente não consegue dormir, a gente fica bem tonta, fica vazando. Não consegue dormir de noite. O representante da Associação dos Fumicultores do Brasil até reconhece os perigos da doença da folha verde. Mas acha que é possível evitá-la. Isso é problema para os produtores que não fumam. Os que fumam, não tem problema nenhum, porque o organismo está acostumado com isto. Se ele usa o EPI, nada disto acontece. Se ele usa uma roupa de proteção, isto não acontece. Mas as pessoas que não fumam, logicamente vão ter um problema se elas tiverem contato com essas folhas úmidas e quentes. Os equipamentos de proteção individual, chamados de EPIs, são a resposta da indústria do tabaco para outro grave problema de saúde enfrentado pelos produtores de fumo. A exposição a agrotóxicos. Mas além de duvidar da eficácia dos EPIs, os agricultores se queixam do profundo desconforto causado pelos equipamentos. É, se usa um EPI, que se usa. Mas é bastante complicado. Se usa para a gente falar para as empresas, né? Mas se alguém vier e olhar nas lavouras, talvez menos da metade usa os equipamentos de proteção. Porque tem que trabalhar dia a dia. E você imagina botar um macacão, luvas, óculos, um boné num solo de 40 graus. O Brasil é o campeão mundial em utilização de agrotóxicos. Por ano, a agricultura consome um milhão de toneladas de inseticidas, herbicidas, fungicidas e outros produtos. Um mercado nada desprezível de 8 bilhões e meio de dólares. A indústria do tabaco garante que o fumo é uma das lavouras que menos usa veneno. E que as empresas vêm investindo em pesquisas para conter a necessidade de agrotóxicos. Nós reduzimos muito a quantidade de ingredientes ativos de agrotóxicos usados por hectare nos últimos 20 anos. Mas a realidade é que os fumicultores nem de longe estão protegidos do contato com os agrotóxicos. Ao contrário de outras culturas agrícolas, não é possível aplicar os venenos com a ajuda de tratores quando as plantas de tabaco estão crescidas. Por essa razão, os produtores são obrigados a carregar nas próprias costas os pulverizadores com dezenas de litros de produtos químicos. Uma tecnologia precária e insegura que expõe ainda mais o fumicultor ao agrotóxico. Esse aqui é o pulverizador que a gente usa no fumo. E aqui a gente tem um nome especial para ele. Esse aqui é o famoso amansaloco. Porque quando eu trabalho o dia inteiro com isso aqui, desse jeito assim, não há louco que não se amansam. Eu acho que hoje a gente tem uma situação quase que de calamidade pública no Brasil em termos de exposição aos agrotóxicos. O volume que tem sido usado em todas as culturas é realmente assustador. Verbalmente eu ouvi de vários fumicultores que hoje eles usam bem menos do que era no passado. No meu olhar, isso se deve a ter aumentado a supervisão de técnicos em área rural. E é o fato da própria indústria fumageira controlar o produto que eles vão usar. Então realmente pode ser que diminua. O que não dá para dizer é que eles não têm exposição. Eles têm muita exposição. E a exposição ocorre sempre que eles estão aplicando. E a pele é a principal porta de entrada no corpo do trabalhador dos riscos químicos dos agrotóxicos. Passar o tempo dentro de um aviário também não é das atividades mais saudáveis do mundo. Por conta da enorme massa de poeira absorvida pelos pulmões dos produtores de frango, é bastante comum a ocorrência de doenças respiratórias. O problema que eu tenho é bronquite asmática. O aviário é uma coisa que tem bastante pó. E daí para mim, eu posso entrar no aviário, eu tenho que usar máscara. Mas usar uma máscara, ficar no aviário, tu não fica mais de meia hora. Porque dentro do aviário em chiqueiro de porco tem bastante gases. E esse gás principalmente para quem sofre de pulmões é um veneno. Essas poeiras são de vários tipos, desde a peninha da galinha que fica no ar. Também tinha a ração, que é um formato meio de grãozinhos que solta poeira. E a cama de aviário. E tem, periodicamente, eles têm que virar aquela chamada cama de aviário. Normalmente é com poeira de madeira, né, são pó de serra, serragem. É chamado de maravalha. E ali fica uma série de resíduos de vários tipos. Eu não tenho mais saúde para levantar de noite aqui. Mas sabe que daí quando acontece de noite, que é frio? Aí tu sabe que não é fácil daqui ir até no aviário. Chegar e fazer fogo. Tem que ir. Porque tu vai deixar uma noite lá os frangos com uma temperatura. Fora às vezes está 3, 4 graus positivos. Lá dentro está um pouco mais, mas está 10, 12. Isso não pode acontecer. Daí vai. O lote você vai, né? Tem o Norberto, que é mais novo. Ele se dedica e gosta. Gosta de ar, gosta de suíno. Ele não mede esforço. Qualquer hora, para ele, ele vai. Não precisa mandar. Sempre foi assim. Mas olha o que ele falou, esses dias. O negócio, não sei não, até quando que eu vou ficar. Aí é preocupante, né? Porque se ele sai, eu sou franco, eu não tenho condições de tocar. O que ficou no interior é vaca e velho. Os caras dão risada. Mas é triste escutar isso. É triste porque o interior aqui, não sei o que vai virar. A baixa remuneração e o trabalho intenso, que não poupa nem as madrugadas, desmotivam os jovens produtores a continuar na criação de aves. Na agricultura do tabaco, as perspectivas também não são animadoras. Além de literalmente perderem o sono para cuidar das estufas, os produtores têm outro sério motivo para se preocupar com o futuro. O combate ao consumo do cigarro é prioridade da Organização Mundial de Saúde. Só no Brasil, o número de fumantes despencou 30% na última década. Nesse ritmo, a demanda por fumo deve cair drasticamente. Tabaco e frango. Frango e tabaco. Duas bombas relógios à espera de desativação. Fundo, 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 Fundo. Fundo, Fundo, Fundo. Fundo, Fundo, Fundo.